O Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, vai estar em Penafiel esta sexta-feira no âmbito das comemorações do 15º aniversário e dia da unidade do Comando Territorial do Porto da Guarda Nacional Republicana. O anúncio foi feito hoje de manhã pelo Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, António Sousa, na sessão de abertura do seminário intitulado A Sustentabilidade Ambiental, a Proteção da Floresta e dos Recursos Hídricos, que decorreu no auditório do Museu Municipal. Celebrar o 15º aniversário deste comando é naturalmente uma circunstância muito especial por tudo aquilo que isso significa. São 15 anos de um percurso de que nos orgulhamos todos, que se orgulham especialmente aqueles que fazem parte desta família, que é a Guarda e que é o Comando Territorial do Porto. E nós, aqui em Penafiel, ficamos naturalmente muito orgulhosos por termos cá uma cerimória que se reveste de tanta importância. De resto, na próxima sexta-feira, vamos ter cá, naquele que será um dos momentos mais importantes de todo o programa, vamos ter cá o Sr. Ministro da Administração Interna para participar nas comemorações. Mas, antes de chegarmos a sexta-feira, têm sido já vários os momentos de celebração, e vão continuar a ser daqui até lá, que têm preenchido uma parte da nossa cidade e que têm permitido aos nossos concidadãos poderem também partilhar e viver com proximidade todas estas manifestações de celebração que aqui estão a acontecer. As comemorações da GNR já começaram e vão decorrer toda esta semana na cidade de Penafiel. No próximo sábado à noite, a Associação Empresarial de Penafiel vai realizar, no Museu Municipal, mais um Penafiel Passeio de Moda para a Estação Outono-Inverno. Este será o segundo momento da oitava edição do Passeio de Moda, depois da versão primavera-verão ter acontecido no Largo da Ajuda. Desta vez vão participar 18 estabelecimentos comerciais do concelho, da área da moda, com roupa, calçado e acessórios. Pela passarela vão desfilar 100 modelos. O município de Lousada vai manter a possibilidade de aprender xadrez de forma gratuita durante este ano letivo. As sessões vão decorrer aos sábados de manhã e destinam-se aos alunos a partir do quarto ano de escolaridade, mas também aos pais e avós que queiram participar. O município do Marco de Canaveses assinou ontem um protocolo de colaboração institucional com a Ordem dos Psicólogos Portugueses. O protocolo vai permitir estabelecer parcerias e iniciativas entre o município do Marco e a Ordem dos Psicólogos, colaborar na promoção da saúde psicológica e bem-estar da população e na organização de eventos conjuntos. Arrancou ontem em Paredes o projeto Formação Mais Próxima. A iniciativa, que decorreu na Biblioteca Municipal, é dinamizada pelo município em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo do Porto e tem como objetivo a qualificação do mercado do turismo direcionado para a informação turística local. Este projeto pretende identificar os principais locais de interesse histórico e cultural, prestar informações sobre os itinerários turísticos mais significativos, valorizar e promover a região. O Clube Todo-Terreno Paredes Rota dos Móveis está a organizar um passeio pela região de Valde Sousa para os amantes dos jipes e associados. Este passeio vai acontecer no próximo sábado e prevê passagem por trilhos mais acidentados e florestais, havendo também percursos alternativos para os menos aventureiros e viaturas com menor preparação. Haverá então dois percursos, cada um deles com cerca de 12 quilómetros. A terminar a notícia de que dezenas de voluntários jovens de Baião voltaram a vigiar o património natural do Conselho durante este verão, tendo recolhido 450 quilos de lixo. Os jovens participaram em ações de limpeza e de sensibilização da população. Este projeto está integrado no programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas. Notícias da região também disponíveis em rádio-clube ifanpenafiel.pt e no Facebook.